E aí galera, quem tá falando aqui é o LHDSF com mais um vídeo pro canal e hoje eu tô trazendo Brasfoot de novo pra vocês Deixa o like, se inscreva no meu canal e vamos lá hein Que tá difícil assim, essa série aqui Tamo perdendo, empatamos, ganhamos só uma partida Tá difícil com esse time aqui hein Loverdense, vamos contra o Loverdense, esse cara é difícil Nós perdemos esse cara aqui feio Vamos ver que nós podemos, nós precisamos urgentemente ganhar essas partidas Obrigação de ganhar essa partida Vou colocar a força máxima pra cima dele, esse cara Temos que ganhar esse jogo galera, pra classificar Deixa eu ver, esse cara aqui no zagueiro, não dá pra ver que posição que ele joga Ele já tá usando os três zagueiros já Pelas laterais, pesada Total Vamos lá Cadê? Não, na casa dele ainda Vamos, time Bora, time Não é bagulho, não, vamos lá Tem mais força de bola que ele, faz um golzinho aí Ó Vamos empatando com ele na finalização Direito Deixa eu ver, não sei quem eu coloco Ixi, tem dois direitos e um esquerdo Aí Eduardo que tá ruim, tá cansado Direito, colocar, trocar todo mundo aqui Vou colocar quem é melhor, vou deixar assim mesmo Vamos lá pro segundo tempo Vamos ganhar esse trem Vamos lá time, vamos Não, cara Não, cara 2x0, cara Não estava Aí pelo menos um gol Mas galera Que trem difícil É normal ser difícil assim no começo do jogo É normalzíssimo Opa, eu tô vendo, é um negócio nacional Que burro É na Copa Verde aqui Ó lá, é o último colocado Ele tem a última partida Nós pode empatar com o Paissandu Mas eu acho que não tem como a gente passar dele Mas nós tem que ganhar Deixa eu ver quem nós vai enfrentar Que não tô vendo aqui É Já vai enfrentar o Juara O Juara que tá um pouquinho na nossa frente ali Vamos pra cima dele Vamos vencer a partida Eu não lembro qual a formação que nós usamos na partida passada Mas nós temos que dar um jeito de ganhar Se não, já era Deixa eu ver aqui Estádio Vamos ver o que nós podemos fazer aqui Eu não vou arrumar a minha estádio agora não Porque temos pouco dinheiro Eu não vou mexer nisso aqui Vamos pra próxima partida Que não tem mais nada que nós podemos fazer por esse time Mais nada Eu não lembro a formação, galera Que deu certo Que deu bom pra nós no vídeo passado Vou nesse 4-4-2 aqui Só me... Vou tirar o Adriel que tá ruim ali Vou colocar o Ju no lugar do Anderson Lima Esses dois caras aqui Os dois da esquerda O que que o cara quer colocar dois de esquerda ali Vamos lá É Vamos mudar nada não Porque aquilo lá Deu um pouquinho bom Só deu bosta pra nós ali Porque o time deles era melhor Ah não Ainda vai levar gol de todo mundo Não é possível Não é possível Que a gente vai perder de todo mundo Olha lá Nós já estamos levando o segundo gol Eu não consigo achar uma formação boa É impossível Equilibrado Não, quer saber? Contra-ataque Eu quero contra-ataque Muito pesado Quero colocar no máximo Quero colocar no talo Quero ver se o cara Dá o máximo em campo Quero vitória Quero sair com a vitória hoje Se não sair Já era É a última rodada Da Copa Verde Ah não O cara dormiu O cara tá dormindo em campo O cara dormiu em campo Não tem como não galera Os cara dormem no campo Não tem como Olha lá Os cara Os cara aqui Já classificou A gente vai jogar aí Fez boa Já era galera Agora é só o estadual pra nós Nós temos que ganhar em estadual Ou em primeiro Ou em segundo Vamos ter que se virar com esse time Meu Deus Não sei o que eu vou fazer com esse time Vamos lá galera Estamos aqui contra o Pires do Rio Vamos contra Campeonato Goiano Quarta divisão Primeira rodada Estatísticas Mas não tem como ver Que não jogou nenhuma partida contra ele Calendário Vamos ver o nosso calendário Só isso de partida Nós não estamos na quarta divisão Porque nós precisamos vencer Uma dessas duas competições Uma nós já perdeu Essa outra aqui Nós precisamos vencer Pra conseguir manter Eu vou colocar no ataque total Não Vou colocar no equilibrado Pelas laterais É vamos lá Vamos lá Fé na sorte Que é do sorte no pé Não sei como é que valeu Não deixa Cadê Quarta divisão aqui Ó Ó Eduardo Eduardo Ah não começa não time Aí Eduardo De novo Não empata não Por favor Ah que beleza Esqueci de trocar Agora tem dois Esquerda Parabéns Muito bom Vou conseguir colocar um esquerdo Jogando como direita Vamos ver Se isso vai prestar Não leva o gol de embate não Pelo amor de Deus Pênalti Ó o pênalti pra nós Quem vai cobrar O Dinei Que ele é o mais forte daqui Vamos lá Dinei Não Que isso cara O Caldasão tem o pênalti Vamos lá Dinei Prepara pra confiança Bate com força aí No Gol aí 4x2 Nossa E o cara vai lá e faz gol de novo Nossa defesa horrível Acaba o jogo logo Acaba esse jogo logo Acaba sim Nossa ainda não fizemos o quinto gol ainda Nossa Já começamos com o pé direita Nesse Nesse campeonato goiano Cadê nós Ah Goiano D Imprimeraço Olha lá Imprimeraço Imprima Imprimeraço Então galera Esse vai ser o Último Última partida Desse vídeo Olha a confiança Da torcida Torcida Já tá Desanimando Com nós Aqui Já tá Brabo Vamos no 4x4x2 Aqui Deixar a mesma formação Que deu certo Na última partida Vamos lá Vamos lá Bom Jesus Dentro de casa Não vai fazer vexame Dentro de casa não Ah Só eu falar Olha lá Nós tem mais posse de bola Que o cara E estamos levando gol Como assim time O que que tá aprontando aí Meu Deus Por que que os caras Tá levando gol Nós tem 60% de posse de bola Eles 40 Nós estamos mais no gol Do que eles E nós estamos perdendo De 2 a 0 Vê se isso pode Não Ataque total Ataque total Quero gol time Quero gol Quero gol Vamos fazer gol É possível Ó Aí show Mais um aí Ó Mais um virado 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 No finalzinho Mais um Ah não Acabou empatado Acabou empatado No finalzinho Vamos ver aqui A situação Aqui da classificação Caímos para a terceira colocação Galera Então galera Esse foi o vídeo Espero que tenha gostado Até o próximo vídeo Fui